Olá meus amantes e manas, beleza? E hoje pessoal nós está aqui com mais um vídeo de Minecraft E mano, já bora deixar o like aí nesse vídeo que me incentiva demais, belezinha? Pessoal, é vídeo novo todo dia no canal, às 9h30, às 14h30 e às 21h30 E mano, eu queria dar um aviso aí pra vocês, nesse ano de 2017 eu vou estar indo na BGS Então já fala pro seu pai, pai, mãe, me leva na BGS que eu quero conhecer o Lobinho E mano, eu quero tirar foto com vocês, então já pede seu pai aí pra levar vocês na BGS, ok? Se caso vocês não saibam quem sou eu, eu sou essa pessoinha aí da foto Mas eu já tenho certeza aí que a maioria já tá ciente quem é eu, né? Mas ok, mano, no vídeo anterior aí, se caso vocês não viram, pessoal, eu acabei virando o 4 braços Mano, foi muito legal, tipo, vocês tem que ver, depois desse daqui você passa lá e veja esse vídeo anterior Tá bom? Hoje eu tava bem aqui, né? Porque no vídeo anterior eu acabei dormindo fora E o que que acontece? O meu chegado, ele acabou de vir aqui E ele acabou de ir embora, né? E ele falou o seguinte Ele falou pra mim continuar mexendo aqui embaixo Ele falou pra mim tirar isso daqui porque, tipo, tá muito apertado, né? E realmente tá apertado Eu acho que eu vou tirar até aqui também pra ficar melhor E é isso daí Ele falou pra mim mexer aqui embaixo E ele falou que escondeu o Inter Misterioso aqui embaixo Só que eu não sei aonde que ele escondeu, né? Mas, é, nós vai ter que procurar esse Inter Misterioso E descobrir aonde que esse chegado meu escondeu esse Inter Misterioso, né? Então vamos fazer o seguinte Primeiramente de tudo Nós vai ter que tirar isso daqui E nós vai ter que arrumar esse local aqui da nossa mineração Que nem o chão aqui mesmo, ó Nós tem que colocar isso daqui pra ficar certinho, né? Então deixa eu tirar isso daqui Tira, tira Então, bora, vamos tirar aqui E, mano, eu tô curioso Será que eu vou virar mais algum alienígena do Ben 10? Tipo, se vir um Rubim Eu já tenho certeza, pessoal Que eu vou estar virando um alienígena do Ben 10 Mas se não for Rubim Aí eu já não tenho certeza, não Mas é o seguinte Eu necessito de mais escada, né? Então deixa eu fazer a escada aqui Eu vou tirar isso daqui também Pra ficar melhor pra gente É, agora é assim, ó Acabei de achar carvão aqui E, tipo, nós tira esse carvão aqui E depois nós vai e coloca o perigulho, né? E, mano, tipo Ultimamente eu tô virando muito alienígena aí do Ben 10, né? E uma coisa que eu queria virar, mano Eu queria virar um personagem do Joves Titã Será que algum dia eu vou virar? Eu não sei, né? Talvez quando eu ver meu chegado de novo Eu vou perguntar a ele Tem jeito de você fazer eu virar o Joves Titã? Mas, aliás, eu não sei se vai ter como, né? Porque se chegar do meu Sempre os personagens que eu viro Esses personagens acabam me ajudando A construir a minha casa Mas, ó Vamos fazer o seguinte aqui Deixa eu vir cá Olha só Tem isso daqui, mano Eu não tava ciente disso Que que é isso, pessoal? Olha só o que que eu achei Eu não tava ciente disso Nós vamos fazer o seguinte Nós vamos fazer isso daqui Assim Agora deixa eu ver aqui Nós vamos ter que tampar, né? Ah, e eu vou fazer um balde Por quê? Porque eu vou colocar o balde com água aqui Aí nós vai descer lá embaixo Pra ver o que que tem ali Vai que foi ali que o meu chegado escondeu Entre misterioso Eu não sei, né? Ou talvez foi pra outro canto, né? Eu não sei Mas, ó Vamos tirar isso daqui Então deixa eu vir aqui Ok Quebra aqui, quebra aqui Ok Vamos fazer mais fornário aqui Agora sim, né? Vamos colocar um pouco de carvão Em cada local, né? Vamos colocar agora o pedregulho Pra esquentar, né, pessoal? E agora é assim, ó Eu vou aproveitar e vou colocar os ferros também Tal E deixa eu ver aqui É, pelo jeito é só isso daí Então vamos continuar aqui Espera, deixa eu ver Pra mim continuar, aliás Eu vou precisar do Dessas pedras aqui Então vamos pegar aqui Já essas que já tá Esquentando aqui Ó, já tem o ferro aqui, mano Então tá, vamos fazer o seguinte Agora que nós tem o ferro Nós vai fazer o balde, né? O balde, se eu não tiver enganado É assim Ok Fizemos dois baldes aqui Eu vou vir aqui em cima agora E vou pegar água, né, mano? Porque nós vai necessitar da água Então, deixa eu vir aqui Pega essa aguinha Ok Mano, falando nisso Eu tenho que mexer aqui, né? Eu vou ter que mexer aqui Deixa eu ver Eu tô com as escadas aqui Então eu vou arrumar isso daqui Agora Deixa eu ver Deixa eu pensar O que que eu faço aqui Aqui vai ser assim Beleza Tira essa trocha daqui Eu vou colocar essa trocha Mais em cima Ok Aqui eu preciso Eu necessito aqui, ó Eu tenho as pedras aqui Então vamos colocar aqui Aqui eu vou fechar E aqui nós vai abrir assim, ó É assim, ó Vai ficar bem legal aqui, ó Agora sim Nós abre mais um aqui Deixa eu ver Agora sim Agora ficou bacana, né? É Agora ficou legal isso daqui E tipo Eu vou deixar assim, ó Não vou subir e andar não Coloco aqui E ok, né, mano? É, ficou bem Bem bacana aqui Depois é só vir aqui Tirar esses negócios aqui Eu acho que depois Eu vou mexer nisso daqui hoje Tanta coisa que nós tem que fazer Nessa mineração aqui Que vocês não tá sabendo, viu? Mas olha, bora que bora Deixa eu pegar aqui Os peregrinos Deixa eu pegar aqui As pedras, né, mano? Deixa eu pegar as pedras Ok, isso Vamos colocar água ali, né, mano? Porque eu quero saber O que que tem ali embaixo Só que eu não vou descer hoje, né? Eu acho que eu não vou descer hoje Eu vou descer aqui embaixo Porque eu ainda não desci aqui embaixo Eu não sei o que que tem, mano E tipo Até agora eu não achei um item misterioso Será que eu vou achar agora? Tô curioso Onde ele escondeu um item misterioso Eu coloquei esse baú aqui Deixa eu ver o que ele tem Deixa eu ver o que ele tem dentro desse baú Nossa, eu achei, pessoal Tem um rubi Eu achei o item misterioso Então, pelo jeito Hoje eu vou virar Algum alienígena do Ben 10, né? Então tá Vamos fazer o seguinte Eu vou apertar aqui O botão que tá no rubi E eu tô doido pra me saber Quem que eu vou virar hoje, hein? Então tá Um, dois, três e Apertei Nossa, pessoal Eu virei o diamante, mano Alienígena diamante Espera aí Uai Esse diamante não tava aqui não, ué Deixa eu pegar aqui Do nada Espera aí, calma aí Espera, deixa eu pensar aqui O meu chegado sempre faz eu virar algum personagem Que vai me ajudar a construir minha casa E eu tava necessitando muito de diamante Será que eu, sendo diamante Eu consigo fazer as coisas virar diamante Não, não é possível Eu quero ver isso Eu quero ver se Se esse é o poderes aqui Que eu tô tendo hoje Deixa eu ver Olha só Eu consegui bastante diamante E eu vou fazer o seguinte Eu quero realmente ver se é isso mesmo Então tá Vou subir aqui em cima Então deixa eu vir cá Beleza Sobe, sobe, sobe Eu vou subir lá em cima Aliás, aqui tá É, eu vou subir aqui em cima, pessoal Vou subir aqui em cima E eu quero ver se realmente é isso Deixa eu tirar isso daqui Pula aqui E sobe, né Deixa eu subir Boa Nossa, até que fim, viu Tava um tempão lá embaixo Agora eu tô vendo o sol aqui Então tá É o seguinte Eu quero ver se eu consigo fazer Essa terra Virar um bloco de diamante Eu quero só ver Eu vou colocar bastante terra aqui Porque eu quero Eu quero diamante Eu tô necessitando de diamante Então vamos ver aí Se eu vou conseguir fazer isso, né Então tá 1, 2, 3 e Vai Nossa, virou diamante Calma aí Nossa, virou diamante Eu consigo fazer as coisas virar diamante Nossa, que da hora Agora eu vou conseguir bastante diamante E eu tava necessitando muito de diamante, né Então tá Nossa, eu tô muito feliz Esse chegado meu Ele tá me ajudando demais E que que é isso? Tipo, eu não achava que eu ia conseguir Sendo um alienígena de bem 10 Fazer as coisas virar diamante, né Mas eu vou fazer o seguinte Que tal eu fazer minha casa toda virar diamante Mas não, não, não Isso não é legal não Mas ó Eu tenho bastante terra aqui E eu quero ter mais diamante Porque eu necessito de mais diamante Então eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar aqui E eu quero mais diamante Venha mais diamante aí Então tá Deixa eu ver se eu aprendi É só eu fazer o seguinte Eu quero que essa terra vira diamante Nossa, virou diamante Mano, eu aprendi Eu aprendi Nossa, eu vou ter muito diamante Pessoal, sério Eu consegui Eu vou conseguir muito diamante aqui Que que é isso? Eu consigo fazer as terras virar diamante Aliás, eu acho que qualquer coisa Eu devo conseguir fazer virar diamante, né Mas olha só Eu já consegui aqui 33 diamante Eu acho que eu vou conseguir muito mais Mas fala a verdade Eu acho que eu vou ficar fazendo aqui O dia todo isso Porque eu quero ter muito diamante aí Porque logo logo Vocês vai ficar sabendo O que que eu vou fazer com esse diamante Então tá Agora eu vou ficar fazendo isso O tempo todo Cadê minhas terras? Eu quero diamante Tchau 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 Tchau